e fala galera do frutíferas orgânicas tudo bem com vocês o sol eu espero que sim nesse vídeo aqui pessoal vi mostrar um presentão com meu amigo eduardo de lagoa santa abraço do ar me presente o pessoal aparentemente né para quem já conheceu aí são manjericão né realmente é uma espécie de manjericão só com manjericão pessoal que eu 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 particularmente desconhecia né um é um é um manjericão aí é ele é conhecido como manjericão limão mas porque é conhecido como manjericão limão então pessoal literalmente né quando que você degusta ele ou né ou vai usar que que é o que é é em algum tempero né ele ele se destaca exatamente por lembrar aí o limão limão siciliano ele é assim a nível de tempero pessoal do outro que eu que eu tinha aqui em casa que eu replantei pouco tempo mas esse aqui para tempero é surpreendente né é realmente como você tivesse pegado um limão tivesse premido lá dentro além do aroma característico é que o que é o manjericão tem né é uma mudinha que ele plantou recentemente espero que que pegue mas é um manjericão muito interessante eu gostaria que vocês deixassem no comentário quem já quem conhece nessa variedade de manjericão isso já experimentou que realmente é muito diferente e o manjericão pessoal né para quem não sabe tem diversos além do dessa questão do tempero né tem diversos fatores e para saúde né é para quem tem problema aí de de inchaço às vezes né que retém muito líquido né você comendo mesmo manjericão fazendo água saborizada do manjericão você consegue desinchar rapidamente né é um grande aliado aí para quem tá na luta contra a balança né para quem quer perder peso inclusive aqui não viu é um depoimento pessoal meu que eu estou passando ainda né e meu grande aliado é esse aqui ó sempre eu bebo uma aguinha com ele com o manjericão ou simplesmente é mastigo pega umas folhas e mastigo é excelente é extraordinário que o manjericão pode fazer aí nesta nessa parte da questão da dieta também excelente viu pessoal então tá aí o manjericão aí o grande detalhe né inclusive é um dos cuidados básicos que eu ensino no pomar ele dá a flor o ano inteiro então as abelhas adoram né você que não tem abelhas aí visitando seu pomar plantem que as abelhas vão visitar muito seu pomar e com isso aí sua produção de seu pomar vai explodir aí de frutos por causa das nossas amigas abelhas é isso aí pessoal abraço